Nesse vídeo que a gente vai fazer aí, é realmente colocar uma cor de fundo do nosso header. Daria para fazer várias coisas, como definir o tamanho da fonte, a cor da fonte de várias coisas, bolinha e por aí vai. Mas eu não quero, beleza? Quero começar devagar e realmente quero te explicar aqui as diferenças formas, as diferenças, as diferentes formas, foi mal, de você conseguir aplicar um estilo com o CSS. Definir uma cor de fundo como é o nosso objetivo, beleza? Então partiu, ó. Então aqui no nosso código, o que a gente vai fazer? Eu quero aplicar uma cor de fundo no header, esse é o rolê. Dentro aqui do header, para fazer isso, se eu quero adicionar alguma coisa nova no header, você já até pode chutar como, porque eu falei várias vezes sobre isso, né? Quis adicionar uma coisa nova na MG ou uma coisa nova na A, adicionei uma nova característica, que foi um novo atributo. Então o que a gente vai fazer é isso, adicionar um novo atributo. Aqui no nosso header, eu vou adicionar um atributo que é para definir o estilo, que é o style, igual, e aí entre aspas, e eu coloco o valor aqui. O valor que eu escrevo aqui já é comandos do CSS, não do HTML+, é aí que é a parte legal. Então se eu quero definir uma cor de fundo, eu quero uma cor color, beleza? Em inglês, mas é uma cor de fundo, então eu escrevo background antes. E aí tem um espaço, toda vez que tem um espaço aqui... É background, perdão. Oops, background, agora sim. Toda vez que você tem um espaço, por exemplo, duas palavras, essa é a ideia, repara que o VS Code já está até dando a sugestão para a gente. A gente junta essas duas palavras, porque é um comando só, com ifem, beleza? No CSS tem esse padrão, então é background color. Background é uma palavra, color é outra, fechou? Background é um plano de fundo e o color é a cor. Para atribuir o valor, não é igual no HTML. Repara que no HTML a gente usou o igual para a atribuição, né? Aí você está atribuindo para o style esse background color. No CSS, aqui dentro, lembra que dentro dessas aspas já é CSS. A gente está escrevendo código CSS mesmo. A gente usa dois pontos, igual quando a gente está trabalhando com texto, né? A gente está escrevendo um formulário à mão mesmo, a gente usa dois pontos, tipo nome e dois pontos, né? A gente não usa normalmente nome igual, né? Então, quando você está escrevendo um texto mesmo, você usa normalmente dois pontos, que é uma atribuição comum. E quando você está usando na matemática, você usa o igual. Então, essa é a diferença aí, beleza? A parte do CSS, você sempre usa dois pontos para atribuir para o background color uma cor. E aí eu posso atribuir aqui a cor que eu quiser, por exemplo, vermelho. Eu posso vir aqui e escrever red. Salvar e pronto, está feliz. Top. Para finalizar o comando, e isso é um hábito, cria-se essa boa prática, cria ela, beleza? Já vai colocando, é ponto e vírgula. Então, a estrutura fica assim. Primeiro o nome da propriedade, que a gente chama de propriedade CSS, que é o que a gente quer mudar, qual o nosso objetivo. Dois pontos, atribuição, significa que a gente vai atribuir algum valor para essa propriedade, background color, e o valor, que nesse caso a gente escreveu red, que é a cor vermelha. Então, teoricamente, se eu abrir o navegador, o nosso header tem que estar vermelho. Então, eu vou até o navegador aqui e vou dar um refresh, um Ctrl R, e está vermelho na felicidade, beleza? Esse é o rolê. Se eu voltar aqui, qual a outra forma de fazer isso? Essa é a forma mais comum. A gente tem só um problema com essa forma, beleza? A manutenção. Por que é um pouco mais difícil de dar manutenção? Vou colocar em uma outra situação. Imagina que você quer chegar aqui embaixo, no A, e definir mudar a cor do A. Eu quero deixar na cor branca, beleza? Então, eu vou chegar à mesma coisa, style, igual, abre aspas, e eu quero mudar a cor da fonte. Se eu quero só mudar a cor da fonte, é um jeito mais simples, é mais direto. Eu só escrevo color, dois pontos, white. White é de branco. E ponto e vírgula no final, para a gente não esquecer, beleza? Se eu quero mudar de todos os As, eu tenho que copiar essa estrutura, essa ideia, copia aqui, cola aqui embaixo, copia aqui em cima, beleza? Vai copiando e colando. Eu estou dando Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V na felicidade, espaço, Ctrl-V. Beleza? Eu dei um Ctrl-C, selecionei tudo, dei um Ctrl-C, depois fui dando Ctrl-V. Legal? Então, só para te mostrar a quantidade de vezes que eu tive que dar Ctrl-V. Você poderia ter usado lá aquele esquema de selecionar um trecho e dar Ctrl-D. Também funcionaria, beleza? Salvei, e se eu voltar no navegador, dá um refresh, está tudo branco ali, nossos links, repara aqui, ficou branco de forma bem feliz e tranquila. Beleza, funcionou, mas eu falei que a manutenção é ruim. Por que a manutenção é ruim? Se eu quiser mudar a cor de todos os As aqui, de todos os links das Tag-A, eu vou ter que mudar um por vez aqui. Vou ter que selecionar um, Ctrl-D, 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 Ctrl-D e, por exemplo, mudar para black, para ficar preto. Se eu voltar no navegador, dá o refresh, fica preto, beleza? Está funcionando. Só que repara que é muito chato, vou ter que ficar mudando em todos os lugares. Se eu tiver 10 páginas, beleza? Eu tenho só um mode, só índex. Se eu tiver 10 páginas, se eu tiver que mudar todos os links nas 10 páginas, eu vou ter que ir página por página, mudar cada um dos As, então isso é um trabalho muito grande. Então dá para a gente isolar isso de uma forma melhor, beleza? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui no header, beleza? E criar uma Tag, uma Tag chamada Style. Esse é o rolê. Dentro dessa Tag Style, você consegue referenciar o elemento A. Então vou apagar o Style aqui que nós tínhamos, do black aqui, do black, perdão. Vou pegar o color aqui. Então ctrl D, ctrl D, ctrl D, ctrl D e vou apagar. Top, apaguei. Volto no navegador e dou um refresh. Voltou para o azul, que é o padrão da nossa Tag Link. Todo site, a maioria dos sites é azul, né? Os links, né? Esse é o rolê. Só que agora eu quero colocar de alguma maneira, no estilo, nessa Tag Style, que fica dentro do head, o color. Eu posso escrever color, dois pontos, black. Isso a gente já sabe. E para finalizar o comando, ponto e vírgula. Mas repara que ele está dando algum erro aqui, mudou de cor, está vendo? Quando muda de cor, o VS Code não segue um padrão de cor que você está esperando, significa que você escreveu alguma coisa errada. Por que a gente escreveu alguma coisa errada? Esse color, a gente quer definir para quê? Para qual tag? Aí, se você está perguntando, eu acho que você já respondeu mentalmente aí no rolê, que é a Tag A, beleza? Então você tem que colocar a Tag A aqui. Só que ainda assim, você pode definir mais de uma propriedade do CSS para essa Tag A. Pode ser a cor e também mudar o tamanho da fonte. Então você abre, para definir o que vai ficar atribuído para essa Tag A, você abre um bigode e fecha esse bigode. Dá um Enter aqui. Tudo que ficar entre o bigode e o fecha-bigode ou chaves, abre chaves e fecha chaves, como você bem entender, vai ser atribuído a cor, a cor não, perdão, ao A, a Tag A. Todas as Tag A. Então vou dar um Ctrl X e dar um Ctrl V aqui em cima, na felicidade. Beleza? É essa estrutura que você está vendo. Então agora, essa cor black vai ser atribuída para todas as Tag A. Todas as Tag A dessa página, beleza? Porque o Style está só nessa página. Se você criar uma segunda página, você vai ter que copiar todo esse Style que estiver aqui. Show? Então esse é o rolê. Então aqui está o Color, vou salvar aqui, salvei, voltar no navegador e dar um refresh. Já ficou preto. Posso voltar inclusive para o branco, que fica um pouco mais visível ali no vermelho, né? Olha lá. Opa, sem querer eu dei um Ctrl T aqui em vez de um Ctrl R. Olha lá. Atualizou legal. Então essa estrutura já funcionou. E o que eu falei de você colocar mais de uma propriedade seria isso daqui, ó. Eu quero colocar um font size. Então fonte, traço size, dois pontos e você coloca aqui, por exemplo, 20 PX. Eu já explico para você o que é PX mais para frente, beleza? Não se preocupa por enquanto. Esse PX é uma unidade medida como centímetro, como milímetro, beleza? Nessa é a ideia. Por enquanto eu deixo o PX criando essa associação, olha lá. Aumentou o tamanho da fonte. Então repara, tudo que você colocar dentro desses bigodes da abertura e do fechamento aqui das chaves vai ser atribuído a todas as Tag As que você tiver dentro da sua página. A página é definida pelo arquivo. Então é o arquivo index.html. É esse o rolê. Show? Só isso mesmo. Ah, e o background aqui? Vamos colocar o background também, né? Então vamos pegar aqui e definir também aqui. Header, abre o bigode, fecha o bigode e definimos o background, traço color, dois pontos, head, ponto e vírgula e vou apagar daqui, o de baixo. Primeiro eu vou apagar o de baixo na real e vou apagar esse header que a gente escreveu só para ver se sumir a cor. Aí eu escrevo de novo com você. Só vou, dá um refresh, sumiu. Repara que o texto nem está aparecendo, mas se você clicar aqui na tela e arrastar para o lado, em algum momento seleciona o texto e você pode enxergar o texto. Ele está lá, só que ele está branco e o fundo é branco. Então a gente tem que mudar mesmo aqui. O nosso header, beleza? Que é a tag que a gente quer pegar. Repara que é sempre a tag que eu estou usando. Tag header, tag header aqui, tag A, tag A aqui. Beleza? Então funcionou de boa. Background, traço color, dois pontos, head, ponto e vírgula. Vamos ver se vai voltar para a cor vermelha. Se eu dou um refresh, volta na felicidade para a gente. Então a estrutura já está funcionando. Repara que é um pouco mais fácil de manter agora. Se eu tiver um outro header na página, esse header na página também vai ficar com a cor vermelha e aí fica mais fácil de dar manutenção no rolê. Beleza? Então essa é a ideia. Mas dá para melhorar um pouco mais. Como? Só para explicar por que é interessante melhorar um pouco mais. Imagina que você tem mais uma página aqui que você tem uma página que é a parte de administração dessa plataforma. Então você tem uma página que é admin. Opa, admin.html. Esse admin seria para cadastrar um novo projeto para aparecer aqui no nosso Figma. Deixa eu abrir o Figma aqui para a gente. Eu já vejo o rolê. Deixa aqui do ladinho para não esquecer. Vou abrir aqui. Então tem a parte de sessão de projeto aqui, de skills. Então eu quero ditar esses valores aqui. Esses valores vão ter uma tela de admin. A gente vai fazer no futuro, não nesse projeto, para deixar bem claro. É só para a gente usar como exemplo. Então imagina que a gente tem um HTML básico aqui. Então a gente vem e copia essa parte. Eu vou chamar de admin. Admin Marco Bruno no título. E aqui no conteúdo eu quero exatamente esse mesmo header. Então eu vou copiar o header aqui. na felicidade. E pronto. Teria que funcionar. Então se eu realmente vier aqui na página. Deixa eu abrir a página lá para a gente. E até a pasta do projeto. Pasta pessoal. A gente tem aqui GitHub, curso. E aí eu vou clicar aqui no admin, botão direito. Abrir no browser. Então essa é a parte da admin. Repara, aqui é a home e aqui é o admin. Fechou? A home admin não tem a parte visual admin. O que a gente vai ter que fazer? Você vai ter que voltar lá na index e copiar também o style. Copiar essa chatice aqui do style e colar. Salvou. Volta para o navegador e dá um refresh. Então essa é a forma que a gente pode fazer. Só que existe uma terceira forma que é um pouco melhor. Então a gente começou colocando na tag. A segunda, a própria tag, né? A gente viu que é difícil da manutenção porque toda hora eu teria que mudar nas duas páginas. Se for duas páginas piorou, né? Porque eu vou ter que mudar aqui nesses as e nesses aqui também, beleza? Vai ficar bem pior. Então como que a gente pode melhorar ainda mais? Isolar no arquivo. Então o que a gente faz? A gente cria uma pasta aqui chamada CSS. Cliquei no ícone aqui, beleza? No ícone de cima. Não dentro de assets, dentro da home aqui, né? Tem uma pasta em cima, tá vendo? Aqui essa pastinha deixa eu puxar pra direita aqui que você vai enxergar. Cursa HTML CSS. Então clica e solta aqui embaixo que vai pra exatamente o nível que a gente quer que é o mesmo nível da assets. Estava dentro da assets, eu não quero dentro da assets. Então essa CSS aqui que a gente vai colocar dela? Todo CSS, só que é um arquivo CSS. Então você vai clicar com o botão direito, New File e eu vou criar aqui um arquivo CSS com o nome da página index.html, perdão, .css. Top. E nesse CSS o que eu vou fazer? Não tem o CSS que a gente escreveu dentro da tag style? Eu vou tirar tudo daqui com o ctrl x e copiar pro nosso CSS. Aí eu vou remover o style daqui, ó. A linha 8 está removido do admin e também aqui da nossa index. Top. Deixa eu puxar aqui novamente pra direita pra ficar um pouco mais tranquilo pra gente. Então a gente tem os dois, só que agora as duas páginas não tem mais cor de fundo, não tem mais o tamanho da fonte e não tem a cor da fonte, né? Infelizmente está isolado aqui, mas não está funcionando. O que está faltando? Linkar. Existe o arquivo que tem as informações que a gente precisa, que é a definição do header, a cor de fundo no header e no A, o color e o font size. A gente já atribuiu esses valores, mas infelizmente não tem atribuição aqui. Como é que a gente resolve? Aqui no topo, a gente faz o seguinte, a gente quer fazer um link pra outro arquivo. Infelizmente, você não vai usar a tag A. Você pode ter achado, é um link, então é tag A. Calma, não é. É um pouquinho diferente porque essa tag é de configuração. Ela fica dentro do header, head sempre, e a gente usa uma tag chamada link e dá um enter. Ele já gera pra gente, né? Eu vou girar aqui na mão só pra te mostrar. É o link e dentro do link você tem o src, beleza? Essa é a ideia. É src mesmo, né? Eu não buguei não, né? Não, é href, buguei. É o link e aí você tem o href, beleza? Igual ao caminho. Então, aqui você coloca o caminho, bonitinho do nosso link. Exatamente o nome do arquivo. Então, eu tô dentro do admin. O admin tá aqui, beleza? No mesmo nível da pasta CSS. Então, se eu quero ir até a pasta CSS, o que eu escrevo aqui? CSS, o nome da pasta. Se eu quero entrar dentro desta pasta aqui, CSS, o que eu faço? Escrevo barra, beleza? Eu tô instrando dentro da pasta. Aí, eu escrevo index.css ou se não, eu só clico aqui na opção que aparece, né? Eu salvo agora e vamos ver como é que tá o admin, ó. Vou dar um refresh no admin e não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Bem interessante, ó. O link, o que acontece? O link pode linkar uma fonte, pode linkar uma folha, uma folha de estilo, que é o CSS, beleza? O CSS é uma folha de estilo. Então, essa é a ideia. Uma folha de estilo em cascata. Esse é o rolê. Então, a gente tem que definir que isso daqui é um link de uma folha de estilo em cascata. E aí, a gente muda aqui como rel igual abre chaves, fecha chaves. Chaves não, perdão. Aspas duplas. E você vai escrever aqui, ó. Style sheet, beleza? Salvou, volta no navegador e dá um refresh. Aí, passa ali, beleza? Essa tag link, a gente precisa passar esse rel porque realmente ela é usada pra outras coisas. Não só pra linkar especificamente aí o nosso CSS. Também dá pra linkar ícones e por aí vai, beleza? Essa é a ideia do rolê. Mas tá funcionando aqui, mas não tá funcionando na nossa home. Aí, fica um pouco mais fácil. Olha a linha que a gente tem que copiar. A gente copia essa linha e cola aqui. E além disso, agora eu consigo mudar em um único lugar e afeta as duas páginas. Antes, a gente tinha o style aqui no admin e o style na index, né? Toda vez que eu mudasse em um o efeito do header eu teria que mudar no outro. Então, eu teria que mudar em dois arquivos. Hoje, se eu chegar aqui e falar assim, ah, eu quero o topo na cor preta. Escreve black, volta no navegador, dá um refresh, tá preto aqui e tá preto aqui. Então, os dois já ficam pretos, né? Essa é a ideia, beleza? A manutenção fica muito mais tranquila e muito mais feliz. Top e já vamos aplicar a cor aqui que tá no nosso layout, ó. Olha que interessante. Vou clicar aqui, arrastar pra baixo, clicar com duplo clique em cima do header. Vai ter aqui, ó, o color second. Clica no color second, copia aqui esse valor bizarro, esse número aqui, ó. Só clicar e dar um ctrl c ou se você preferir, você vem aqui na tag expect, né? Dá um duplo clique aqui de novo até chegar no nível e tá aqui, ó. Só clicar em copy, beleza? Já copia aqui na felicidade. Aí você troca pelo nome da cor, ó. Ah, ele já vem até com background, tá vendo? Eu vou apagar o background aqui que não é background, que a gente quer é background color. Existe uma pequena diferença de escrever só background e background color. Mais pra frente eu explico pra você. Mas olha que interessante, volta no navegador, dá um refresh e já tá o nosso roxo ali, a cor roxa igual tá no nosso layout, beleza? Então a gente já tem a cor roxa e a fonte, tá tudo estruturado na forma feliz e tranquila, beleza? Então esse é o rolê. A gente conseguiu definir, opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Deixa eu apagar o ponto e vírgula e salvar. Isso já muda nos dois. Então a forma mais correta de escrever o CSS, visando manutenção e praticidade, é sempre ter o CSS isolado, beleza? Num arquivo e o HTML isolado em outro arquivo e o HTML isolado por página, show? Eu só vou deletar esse admin que a gente não vai usar mais, né? Esse aqui só foi pra usar como exemplo. Então eu vou dar um delete, move, trash e tá pronto, ó. Então a gente tem essa estrutura. É isso que eu quero que você entenda. Eu vou dar só mais um detalhe agora pros nomes técnicos. Esse seletor que a gente fez aqui, ó, a gente tá selecionando, a gente chama de seletor de tag, beleza? Por que tag? Porque eu tô selecionando pela tag. Se eu mudar a tag aqui, ó, pra div, ir lá embaixo, beleza? E mudar pra div também e salvar o navegador, voltar, para de funcionar. Opa, essa daqui para de funcionar porque eu deletei, que é o admin, né? Ó lá, para de funcionar, beleza? Porque eu mudei a tag. Agora a tag é div e a tag que eu tava atribuindo a cura era o header. Então tá preso na tag. É um seletor baseado na tag em si. Se eu mudar aqui pra div, ó, salvar, voltar no navegador e dar um refresh, funciona, beleza? Mas div não é a tag correta. Div, lembra lá, é uma tag sem valor semântico nenhum. É apenas uma divisão. Ela não atribui nada, beleza? Ela não divide também nada. Existe uma outra tag chamada de section que a gente vai usar e aí você vai entender um pouco melhor quando a gente usar na prática que ela define exatamente uma separação entre dois conteúdos na página, beleza? A div não separa nada. A div é um roleia bem diferenciado. Top não tem valor semântico. Quando a gente dá esse nome, é tipo, ela não expressa nada. Se você envolver algo com uma div, isso não diz nada para o navegador. Então vou voltar aqui para o nosso header. Em questão semântica, tá? Só em questão semântica, ok? Ela tá ali na tela, você tá vendo, né? Header aqui. Vou lá embaixo na nossa outra div. Apago ela na linha 20 e coloco o header também. Salvou, volta no navegador, dá refresh e tudo continua funcionando porque eu mudei a tag e mudei o seletor, beleza? Então o seletor é linkado a tag. Isso a gente chama de seletor de tag. Top? Valeu, é isso que eu queria te passar de conhecimento até aqui. Como funciona o básico do CSS? Então como funciona o seletor de tag e as formas de atribuir? A gente viu baseado na tag, usando o atributo style e definindo direto dentro da própria tag. Isso não é tão usual no dia a dia, beleza? Existem casos bem específicos, mas eu não quero que você se preocupe agora com isso. Depois a gente viu que dá para fazer uma tag dentro do nosso head, que é mais uma configuração que a gente está passando a configuração de estilo, que é uma tag style com o mesmo valor do nome do atributo, né? Que a gente colocou dentro da tag especificamente. Que a gente colocou lá no nosso header e dentro das tags A. Beleza? Depois a gente viu que tinha um problema de quando você tinha duas páginas, você tinha que ficar mudando ainda assim em dois lugares. Mantém em dois lugares sempre é complicado. Então a gente isolou no arquivo, que é index.css, e aí sim com a estrutura bonitinha, onde a gente tem exatamente o nosso header e o nosso A, que são os seletores de tag, e entre os bigodes, dentro dos bigodes, as propriedades que a gente quer definir do CSS e que muda o comportamento visual no nosso site, beleza? É assim que funciona o CSS, não tem nada de muito complexo. Comece a complicar lá para frente, mas por enquanto está fácil. Então, bora para o próximo vídeo. E se você está com dificuldade, de boas. Lembra que você pode perguntar no Discord. Agora sim, bora para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho